Olha como o nosso planeta é grande! Quanta diferença entre as pessoas, estrutura física, aparência, forma de pensar, forma de agir, o ângulo em que está analisando uma situação, enfim, é tanta diferença que nada, nada é estático. O fato que aconteceu com você não significa que vai acontecer com a outra pessoa, porque cada pessoa que estamos olhando a nossa volta é diferente, nenhuma família é igual, nenhuma situação, como eu mencionei aqui, é igual, então bora lá refletir! Eu sou a Viviane Yashiach e seja muito bem-vindo aqui ao Sapiência. Como ex-conselheira tutelar, tenho formação na área de criança e adolescente, da família, em relação à violência, durante muitos anos atuei diretamente com isso no Brasil, então quando saiu a notícia da matéria em relação à legislação sobre criança, adolescente, instituições, então com certeza eu não poderia deixar de trazer reflexões aqui sobre este tema, porque é um tema que me deixa bastante confortável para estar refletindo. Claro que o tempo que eu tenho para falar desses temas aqui no Sapiência é muito pouco em relação às palestras e capacitações que eu ministro, então eu vou trazer só pinceladas de reflexão, não vou discutir a legislação, mas trazer a reflexão, porque não adianta só entender a legislação sem ter instrumentos, formas de refletir para realmente entender o que está acontecendo, o que realmente acontece, então é importante a reflexão. Então hoje nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a criança e o adolescente, depois eu vou falar sobre a questão financeira, depois eu vou fazer um vídeo também específico sobre a ideologia de gênero, a questão também do aborto, mas cada um em um vídeo diferente, para ficar bem mais fácil da gente poder dialogar. Nenhum assunto a gente pode dizer, ah, esse assunto não dá para discutir. Não, todos os assuntos a gente precisa sim avaliar e refletir, e isso começa dentro dos nossos lares, independente se você tem filho, independente se tem sobrinho, se tem crianças, adolescentes à sua volta, independente se você é sozinho. Todos os assuntos a gente deve refletir, porque hoje em dia infelizmente o negacionismo, a cultura da violência está tão impregnada na nossa sociedade, que tem muita gente que sofre violência, mas de tão acostumada que ela está a sofrer a violência, ela acaba tratando que é normal, e isso não é normal. Então parar, analisar, ouvir e também escutar é muito importante. Em relação aos abusos com criança e adolescentes e mulheres, vamos acrescentar também as mulheres dentro de instituições, não é novidade, né, porque há muito tempo muita coisa ocorre, muita coisa é tratada, mas também muita coisa é negada pelos seus praticantes, né, porque a cultura da violência está bem impregnada. Então é muito importante a gente refletir nisso. Em questão ao Japão trazer a legislação, porque as instituições também são um sistema de controle social, né, que ali tem o líder e que tem aquelas pessoas que ela controla. Alguns usam esse termo controlar na sua totalidade mesmo de controle. Alguns se colocam como representantes, que já entendem que aquelas pessoas que estão ali também têm fala, também pensam, mas infelizmente não é todos que se vê como representante. A maioria se vê como o controle absoluto, a ponto de dizer, se alguém fizer alguma coisa aqui, eu vou pôr em disciplina, eu vou disciplinar. Olha só, disciplinar o adulto, hum, peraí, né, bora lá, vamos refletir. Dentro da história da humanidade, né, a igreja, a instituição, sempre trouxe um papel nem sempre muito agradável, né, na sua maior parte na história foi de agressão, de violência, né, a gente olha as inquisições, muitas guerras, né, ideológicas por hábitos e costumes. A gente viu aí recentemente, principalmente quem é brasileiro, essa bandeira de valores, né, de princípios. Mas quais são esses valores? Quais são esses princípios, né? A defesa da família, mas qual família? Qual composição familiar, né? É uma composição que exclui ou uma composição que inclui dentro da sociedade, né? Mas a gente sabe que é uma propaganda de exclusão, né? Existe sempre aquela imagem, né, utópica, né, que a família perfeita é lá com os filhos, a mãe, o pai, os filhos, os pais que trabalham para comprar a casa e os filhos ficam ali dentro da casa, nenhum pensa, nenhum tem outra vida. É essa a ideia que é passada há muito, muito tempo, principalmente dentro da nossa cultura, né, brasileira, em que os pais lutam para conquistar bens e no final nem sempre sai muito bem, né, essa divisão de bens, né? Porque família também tem as suas complexidades. Então não tem uma família perfeita, né? Hoje em dia, na composição familiar, está bem modificada e a gente precisa olhar para a nossa realidade do nosso dia a dia, né? Até a gente pode aí citar Paulo. Paulo sempre teve, assim, muita sabedoria. Quando ele estava ali administrando as instituições, né, as pessoas, os grupos que faziam parte ali da sua fala, que faziam parte ali com ele, nem sempre ele sempre, nem sempre ele usava o termo, ó, Deus está falando para eu falar para vocês. Não! A maioria do tempo ele sempre colocou, eu falando estou te aconselhando. Porque ninguém fica 24 horas sendo, tipo, mantendo aí e falando ali o que Deus está mandando fazer. Até porque Deus não colocou essa postura para que a gente fosse um robô, né? Ele nos deu a capacidade de pensar e saber o que é certo e o que é errado e a gente sabe que lá no começo da criação tinha uma regra. Não come-se fruto desta árvore, apenas uma regra. Infelizmente, agora temos milhares de outras regras porque o ser humano sempre insiste em quebrá-las. Contextualizando, usando aqui a nossa dinâmica aqui no Japão, a maioria trabalha em fábrica, incluindo nós, nós trabalhamos em fábrica. E toda fábrica tem seu onopointo lá para a questão da produção, né? Eu faço parte da equipe de liderança. Então, cada coisa que acontece é preciso ali refletir, conversar e aprimorar o onopointo. Ou seja, todos os dias há um aprimoramento contínuo para manter a segurança do funcionário, a segurança da equipe e a qualidade do produto produzido. Então, existe o onopointo, eles são as regras. E quando essa regra é quebrada, alguma coisa acontece. Então, precisa ser analisado os pontos da falha para sanar essa falha. Então, é a mesma coisa em relação à legislação aqui no Japão de estar pontuando essa questão dos abusos com a criança e adolescente dentro das instituições. Principalmente igrejas, né? Que elas têm, assim, vamos dizer, hábitos e costumes e valores que elas construíram em torno de uma ideologia, né? Então, ali ela tem alguns hábitos que fogem, estão fugindo da regulação, né? Do limite entre uma pessoa e a outra pessoa. Então, precisou ajustar mais essa legislação. E, com certeza, vai ter desdobramentos e muito mais vai se aprofundar em relação a essas legislações. Porque precisa de ter todo um equipamento, uma instrumentalidade também de fiscalização. Então, não acabou o papo por aí, não. Muita coisa vai acontecer. Então, quando o Japão pensou em trazer, ajustar essa regulamentação, justamente para evitar abuso. Por que que isso aconteceu? Só assim de pincelada. Todo mundo sabe que o ex-ministro, o X-Zoab, foi assassinado, né? E a justificativa do jovem em relação ao crime trouxe à tona essa questão. Porque ele veio de uma família que frequentava uma instituição e sua mãe deu tudo o que ele tinha, né? Que era direito dele para a instituição e ele acabou tendo uma vida muito penosa em relação financeira, emocional, psicológica. O que o levou a ter esse, vamos dizer, esse berro, né? Esse grito de liberdade para com as outras pessoas também, dessa visão que ele teve que estava tudo errado. E ele, na concepção dele, que foi uma concepção errada, né? Ele está pagando por isso, está preso, porque ele tirou a vida de uma outra pessoa em nome dessa liberdade de expressão dele e acabou tirando a vida do X-Zoab, né? Que não é certo, é errado. Isso é importante. Mas a situação em si trouxe isso à tona. Que milhares de crianças e adolescentes e famílias estão presas a ideologias que estão trazendo danos às suas famílias. Aí muitos podem dizer, ah, pode ficar tranquilo, a gente não está na nossa instituição fazendo isso, então está tudo certo. Será? Será que todo mundo sabe quais são os limites, né? A forma de ver dos profissionais que vão estar ali fiscalizando, atendendo as situações? Como é esse conselheiro tutelar, eu sei que não, a maioria não sabe. E justamente por ter essa cultura da violência, se as pessoas já estão acostumadas com a violência, né? As pessoas acabam deixando passar certas situações que parecem ser pequenas, corriqueiras, fecham os olhos e aí chega uma hora que explode como foi esse rapaz que explodiu tirando a vida de uma outra pessoa, né? De uma forma errada. Uma coisa que é importante frisar, que cada pessoa, cada pessoa, ela tem os seus direitos e tem seus deveres. Então, mesmo os pais tendo a obrigação, né? Que já é uma obrigação de educar os seus filhos, não lhe dá o direito de agressão física, emocional, né? Psicológica. Ninguém tem esse direito. O fato de ser pai, mãe, tia, avó, não nos dá o direito de achar que é dono, né? das pessoas, dessas pequenas pessoas em desenvolvimento, a criança e o adolescente. Nós não somos donos. A gente é um facilitador, né? Dentro da educação deles, para que eles possam crescer dentro de um ambiente saudável, para que sejam no futuro, né? Cidadões de bens que também não vá romper esse limite de respeito ao próximo das pessoas que vai estar ali à volta deles. Ou seja, se os pais não são donos, né? Não é propriedade, os filhos, muito menos de um líder religioso. Ele não é dono da sua família, ele não é detentor de controle sobre você. Se você frequenta alguma instituição, seja qual é a ideologia que ela traz, ela não é seu dono. Ela está ali, né? Tecnicamente, para te levar a uma evolução espiritual, seja na fé que você confessa, né? O que você acredita, mas é um facilitador também, não um proprietário. E muito, muito cuidado que muitos líderes pode ser que não esteja com a sua saúde emocional adequada. Porque as pessoas se apresentam dentro de um púlpito, dentro de uma reunião, de uma forma. Mas você não sabe como é dentro da sua residência a forma que ela trata os seus familiares. Nenhuma legislação vem para criança e adolescente discutir. Até porque esse é um instrumento para a proteção da criança e adolescente, é algo para adultos discutir e para adultos refletir, saber quais são os seus limites e olhar para si. Então é muito importante que as instituições parem, façam stop e olhem para suas atitudes. Exemplo de violência, parece sutil, mas traz desdobramentos muito graves dentro da formação psicológica da criança. Como colocar a criança que ela deve ser exemplo absoluto para as outras crianças. Acontece muito isso com o filho de líderes. Se você assistiu aí alguma transmissão online, já ocorreu, já de aparecer. de pessoas que estão dentro de um microfone, está falando, olha a criança. Fala o nome da criança, criança pequenininha, tem ali seus 3, 4 anos e fala, olha, você vai levar umas palmadas se você não ser o exemplo, hein? Você é o exemplo, você é filha do fulano e de ciclano, que são os líderes da instituição. Também, se você olhar aí em alguma transmissão, adolescentes cantando músicas que falam sobre a devoção ao líder, que vai respeitar e que vai ser igual. Tudo isso parece pequeno, os pais podem deixar despercebidos, mas isso traz danos psicológicos para as crianças. A criança, o adolescente, ela tem que sentir que ela é pertencente a ela mesmo, que ela tem o seu desenvolvimento particular. A partir do momento que ela é obrigada, condicionada a ser cópia de alguém, a gente está impedindo da evolução pessoal dela também. E a criança, nenhuma criança pode ser exposta, ser ameaçada à agressão física ou emocional, porque ela deve obediência ali àqueles líderes, né? Àqueles pais. Você pode falar assim, ah, mas fulano do ciclano aconteceu isso, aí o conselho tutelar veio e fez. A pessoa contou a história, a outra ouviu, a outra ouviu, a outra ouviu. Mas, dentro de um atendimento, é olhado tudo. Então, se aconteceu alguma coisa, é porque realmente algum dano teve ali a criança e a adolescente. Nenhuma criança tem que ser, andar marcada, roxa, machucada. Quando fala é abuso, é abuso mesmo, emocional, em que a criança cresce, chega na adolescência, tira a sua própria vida. E isso aí não é novidade para ninguém. Está estampado em tudo que é jornal e que é site. Adolescentes, filhos de líderes, tirando a sua própria vida. Porque não aguenta mais tanta cobrança, que eles devem ser santos, uma santidade mentirosa, mentirosa, uma merchandising, que as pessoas, porque confessam uma fé, elas são perfeitas. E é uma mentira. Todo mundo é imperfeito. Todo mundo está em constante evolução e cobram isso para os adolescentes constantemente. Você é o futuro. Você é o futuro. Você é o futuro. Fecha as portas de um mundo inteiro em que a criança e o adolescente deve somente consumir aquele material ideológico de um Deus que pune, que é a punição, que é a dor. E os pais acabam passando despercebidos porque também já estão ali com a mente cauterizada, entendendo que aquela violência é normal, que é um Deus castigador, que eu não posso virar para a esquerda ou para a direita, tendo uma vida de opressão. Só sente alegria se está reunido ali naquele grupo. Quando chega na casa durante a semana, se arrasta. Então, assim, não é nada disso. É uma merchandising equivocada. A criança e o adolescente é um ser em transformação, em formação, né? Ele está transformando. A cada dia ali ele está evoluindo. Então, é necessário ter acesso a todos os assuntos. Claro que, como pais, temos a responsabilidade de educar. Isso, legislação nenhuma vem tirar. A educação é a responsabilidade dos pais, daquele que se colocou responsável, seja avó, avô, tio. Aquele que se colocou ali responsável é ele que tem que cuidar da educação. Sim, cuidar do material que a criança consome, mas não trazer uma metização, né? Trazer as mesmas técnicas. Depois eu vou trazer aqui um vídeo que muitos líderes trazem da PNL, né? Que é a questão da neurolinguística. Vou trazer aqui, você vai ver, você vai achar aí algumas pessoas bem parecidas com as técnicas que já é técnicas que é utilizada. Você usar, acabar reproduzindo dentro da sua casa. Então, as crianças acabam ali vivendo num cativeiro. E quando chega na adolescência, explode. Tira a sua própria vida. E você acha certo isso? Alguém tirar a própria vida? Alguém se arrastar por uma ideologia? Isso não é certo. Como aqui em casa a gente confessa fé cristã, a gente acredita em Cristo, a gente acredita de um Cristo que veio para trazer libertação. Ele veio, foi para a cruz e nos comprou com o seu sangue por bom preço. Pagou caro, entregou a sua vida para nos salvar, para nos libertar de todo o cativeiro. Porque quem olha lá na dinâmica em que Jesus chegou, né? Nasceu ali, via sacerdotes controlando, né? Ajudando o sistema político a controlar a população, conter controle social de uma forma bem negativa. E Jesus veio e mostrou tudo que ela contra. O que fizeram? Mentiram, não receberam Jesus, né? E eles que eram os detentores ali da palavra de Deus, hein? Os sacerdotes eram os detentores ali. Vamos contextualizar. E eles negaram a Cristo, arrumavam tudo que era coisa, conspiração, para perseguir Jesus, até que conseguiram levar Jesus para a cruz. Depois, tiraram a vida de Jesus, ainda fizeram mais ainda, conspiraram para falar que o corpo de Jesus foi roubado, que ele não ressuscitou. E infelizmente, isso está bem assim, latente nos nossos dias. Hoje, com uma roupagem diferente, né? Falando que servem a Deus, de alguma forma, de alguma ideologia, de alguma forma de expressão, mas trazendo o controle, trazendo a violência. Bom, hoje é só um vídeo introdutório, porque é muita coisa, mas eu vou continuar falando de uma forma mais aprofundada em relação à educação da criança e adolescente. Aqui no Japão, infelizmente, é bem mais fechado a questão das instituições, né? A gente vê aí, só entrar numa transmissão ao vivo, você vai ver. É muito fechado ainda, o discurso é um discurso fechado. Sai bastante fora alguns dentro do contexto daqueles que eles estão ali propondo, né? Então, é muito importante a gente, como os pais, estar bem atentos. No Brasil, incrível que pareça, é diferente. As instituições são mais abertas, as crianças têm mais acesso à informação. Aqui, infelizmente, para quem é estrangeiro, fica pior ainda. Muita criança, muito adolescente ficam presas em instituições sem ter acesso a mais informações, porque às vezes são coibidas do uso da internet na casa por alguma situação. Então, é uma situação bem diferente. Quando a gente está no Brasil e nunca veio para o Japão, a gente tem uma ideia de um Japão diferente, né? Mas quando a gente está aqui, a gente vê amplamente como é realmente o Japão. O Japão, para aqueles que são japoneses, que moram, dominam a língua, lógico que mesmo a fé que eles confessam tem algumas regras e restrições, mas eles já têm uma cultura diferente do respeito, do cuidado com a natureza, né? E alguns países, né, de algumas nacionalidades que são os estrangeiros, não tem muito essa cultura já dentro do país, indiferente da questão da religião, né? Então, tem bastante coisa que precisa ser sentada, discutida e refletida. Que o dever de cuidar das nossas crianças e adolescentes é de todos nós da sociedade. E se o Japão trouxe essa legislação, e com certeza vai ter muito mais coisa ainda que eles vão divulgar, isso é certeza, vem para o bem da criança e adolescente. Eu acho que esse é o momento das instituições, independente da ideologia, em que elas estão ali carregando, é de parar e de analisar. Não é só ir e ir fazendo, não. Tem que parar e analisar. Os líderes têm a responsabilidade, sim, de olhar para si. É muito fácil falar, quem vem aqui é responsável cada um por si. Opa, peraí, mas quem está vendendo a ideologia, a ideia da ideologia, é responsável pela ideologia e vai responder por cada ato também que está ali incentivando. Principalmente se tiver a violência contra a criança e adolescente velada com essa legislação. Então, no próximo vídeo, eu vou estar trazendo aí os temas de forma separada. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal e espero vocês com certeza no próximo vídeo. Matané! Bye, bye!